E aí, amigos, eu sou o Batata Doentinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avakin Life E apesar de eu estar doente, estou aqui gravando um vídeo pra vocês E o que é isso aqui? Encontre um grupo com interesses semelhantes? Como assim? O que é isso? Eu quero ir agora! Oi! Parece que tem novidades aqui no Avakin Life Ah, eu acho que agora tem tipo uns grupos Seria como se fosse um bate-papo, será? Vai ter a galera Adora Meiras Tudo liberado, só tem DH E se eu fizer um assim, lá na Furiosa, fã? Tem um Tinder gay aqui? Ai, eu quero ir no Tinder gay Mas como que é isso aqui, gente? Olá, meninos, welcome Usem do grupo para fazer amizade, socializar e quem sabe até entre em um relacionamento Ai, eu quero! Aberto somente pra comunidade Eu sou gay! Eu quero participar, como eu participo, me aceito aí Ah, eu entrei, é isso aqui, bate-papo Ai, tem um povo aqui conversando, mas é só isso? Vou te falar, tem até hétero aqui Como assim tem hétero? Olá, mandei oi, gente! Do nada, Lala Furiosa Ai, mas tá flopado isso aqui É um bando de homens gostosos em Lala Furiosa Ai, não sei se eu gostei desse grupo ali Não, gente, como que é isso aqui? Eu só posso participar de um grupo, então? Ai, não sei se eu gostei dessa nova modalidade Não, gente Por que só cabe 20 pessoas nesse grupo? Gente, 20 pessoas não é nada Eu acho que já passou da hora do Ava King Live começar a criar coisas Pensando que existe mais de 20 pessoas, mais de 8 pessoas, mais de 10 Porque tem quarto no Ava King Live que só cabe 10 pessoas Gente, o que é 10 pessoas? Bora criar uma coisa assim pra 100 pessoas aí, é mais legal É, gente, realmente eu acho que isso aqui flopou Eu já quero sair, eu quero sair Por que tá flopado? Ah, só eu clicar aqui tem isso aí, ó Não, aquele ali dos gays tá muito ruim Ai, eu quero uma coisa assim mais... Deixa eu... Ó, só safada Grupo dos solteiros Eu queria uma coisa assim, grupo de solteiro Lésbica, gente chocado A sapatona tá no poder, viu? Qual grupo? Será que o da Lala Franchi tem que ser uma coisa assim safadeza? Ó, esse aqui é resenha total Pode tudo sem limites e só em tradutos, o que é bom pra mim E, né, gente, nós vamos ter que aceitar que eu já tenho mais de 8 anos Eu sei que eu tenho uma carinha até 17 Ó, mas entrei aqui Vamos ver no bate-papo se tá rolando alguma coisa? Acho que não tá rolando... Gente, tá rolando é nada aqui Gente, como assim? Batata GG Gente, o menino é igual eu Não, todo dia alguém faz um cosplay meu Boa noite, gente Ai, mas eu acho que esse grupo tá flopado, ó A última mensagem que mandaram foi ontem Eu, hein, tô achando flopado demais O que é isso aqui? Configurações de verificação de e-mail Ai, meu e-mail não é verificado, não Agora eu tô, assim, com medo Mas vamos de rodada grátis pra ver o que eu vou ganhar 50 vacões, né? Como sempre eu não ganho nada Sorte no azar Aliás, azar na sorte, azar em tudo que é lugar O que que tá rolando aqui no Havaquinho hoje? Hoje, uma coisa de rock'n'roll Tá rolando uma festa de bar de música Ou seja, tá rolando nada, né, gente? Eu, hein, eu tava achando que ia tá rolando uma baixaria Uma coisa gostosa Ó, mas já tá tendo umas coisinhas aqui pré-Halloween, ó Vocês sabem que eu adoro Halloween Inclusive, já estou pensando na minha fantasia de Halloween desse ano Eu vou pra uma festinha, vocês sabem que eu adoro dar um close lá no Instagram Inclusive, me sigam que eu fui pro Rio de Janeiro Esse final de semana eu tava lá no Rock Hill Então, pra vocês saberem As minhas viagens Me segue lá no Instagram Vai lá me biscoitar Vai nessa foto aqui Dá o like lá e comenta Cadê a Vaquilife? Nossa, e o tanto de pessoa que mandou mensagem pra mim Oi? Uma me mandou uma mensagem Bem, sei lá, eu, hein Olá, eu sei quem é de verdade As coisas que faço contigo são coisas que fazem Parte de um mero personagem que faço para ajudar o teu canal Eu sou noivo e bem noivo há uns bons meses E agora no perfil dele tem uma hashtag Minhasuzi Essa menina é uma corna, isso sim, né? Como assim? Não entendi que canal Não, já tão com o primeiro que eu não sou nem a Lala Furiosa Sou batata, já já a Lala é outra pessoa A Lala é minha com uma segunda alma minha Ah, no teu perfil tá solteirana porque não me conheceu ainda Prisca, oi? Que gostoso aqui Ai, eu quero que o Akuma exploda, né? A gente quer saber, ó, de um homem bem gostoso Ai, deixa eu responder esse gostoso aqui Porque o Akuma já, ó Nossa, e quando eu vou conhecer esse gatinho, né? Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam dessa mensagem do Akuma Porque eu achei Muito tá estranho o tom da mensagem No fundo, não tá estranho? Eu tô achando que a corna da noiva dele descobriu foi tudo E ele tá tentando ali, né? Fazer eu passar o pano Pra lá, saudades, né? Porque você pegava o boy das suas amigas Vai tá faltando amiga aqui no Mava Que Life Ai, eu recebi teu presente A Cristal me mandou uma casa de praó Clima Rio de Janeiro Que eu tô clima assim, pós-praia Mas enfim, vamos pra baixaria Já que esse grupo aqui tá flopado Eu já vou até sair desse grupo aqui Que eu quero entrar num grupo animado Será que eu crio um grupo meu? O que vocês acharam? Vocês entrariam no meu grupo? E a maioria dos grupos que eu tô vendo aqui Tá muito flopado Ninguém nem manda mensagem Com as mensagens de 2, 3 dias atrás Não, gente, que é coisa animada, né? Inclusive, vocês estavam me comentando Vários mapas, né? Vários lugares aqui Que são para maiores de 18 anos Ó, tem o Icon Spa mais 8 O Clube Sandal mais 8 O Paradise mais 18 Está está... Gente, eu tô com as mais 18 agora, né? Então vamos explorar hoje Os quartos proibidões Aqui do Avaquilife Eu quero é ir pra baixaria, né? Vou que no quarto mais 8 Só tem gente maior de idade Então pode falar baixaria sim Então se você tá animado Pra ver as baixarias de Lala Freosa Aqui do Avaquilife Não esqueça de deixar seu gostei embaixo Se inscreva no canal Pra estar recebendo mais vídeos E comenta aí O que você quer assistir aqui no canal? Quer mais Avaquilife? Pelto, jogo? Comenta aí embaixo Nossa, minha garganta tá toda estranha, né? Tô todo truco Ixi, eu entrei aqui Mas parece que só tem gringo Aqui na sala impressão minha Vai vir pegar uma recompensa Ganhei aqui uma pintura Oxe, gente Só tem gringo aqui nessa sala, é? Nossa, tem uma menina bem diva Ó Gente, que linda Ai, eu adorei a roupa dela Ixi, gente Mas só tem gringo nesse quarto, é? Vixe, o que é isso? Tem um lobo mau aqui E eu, hein? Que que é isso? Gente, o lobo mau Ai, meu Deus Ai, será que esse lobo mau morde? E os gringas é tudo chique, né? As meninas gringas cheias de coisa, ó I'm so scared Oh my God Falando uma coisa assim Ai, eu tô tão assustada, véi Mentira Eu queria que esse lobo mau me pegasse aqui, né? Ai, será que esse lobo morde? Não, mas eles tão falando inglês ali Eu vou ficar traduzindo? Eu não entendo também, não Cadê os portugueses? Não, gente O Hava aqui flopou mesmo, né? Que só tem eu e o lobisomem aqui, ó Nossa, e agora que eu vi Eu ainda tô com essa maquiagem horrível Ela na furia A gente tem que mudar isso Ai, deixa eu estar aí embora Deixa eu estar aí embora Que mudar minha maquiagem rapidinho O quê? Propaganda Então o Hava aqui Lá está em estado de barril, né, gente? Colocando várias propagandas no meio do jogo Cadê? Deixa eu mudar aqui minha maquiagem Eu acho que é uma pintura facinha Ai, é que pronto Gente, mas mesmo assim Eu tô feio O que que eu fiz com o meu rosto? Olha, eu tô com boca de vampir O que que eu tentei aprontar? Ai, eu sempre gosto dessa boca aqui Que vocês odeiam ela Ai, mas eu adoro ficar aqui assim Com um biquinho Pra beijar na boca E por que eu tô com esse olho de capê? Gente, o que que eu tentei fazer? Ai, assim Eu já fiquei linda, ó Ai, colocar o olho azul da Lala Não é que a Lala é padrão Uma mulher padrão Ai, você vê que eu gostei Com o olho cinza, assim Olha que lindo também Ou um olho verde Assim, uma loura de olho verde Ai, gostei Eu vou com o olho bem verdinho, então Será que eu vou com esse cabelo aqui mesmo? Eu acho que eu vou com esse cabelo Ai, vou colocar aqui um diferente Só pra falar que eu mudei Será que já tô aqui mesmo, né? Ai, vou aproveitar e colocar um Ai, coloca um vestidinho bem rapidinho Já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui mesmo Essa roupa também já tá velho pod Ai, colocar assim um vestido bem longo Não, mas eu queria uma coisa assim Mais de proche Uma coisa meio piranha Mais fofa Nossa, deu cada coisa horripilante É uma coisa mais Ah, essa aqui tá aqui Não tá tão feia, não Essa aqui pronta pra casar Gente, saudades Porque eu tinha uma roupa bonitinha, né? E agora é tudo crowns Cross pra lá, cross pra cá E eu fiquei com essas roupas aqui de baranga, ó Ah, eu gostei dessa aqui Uma coisa meio listrada Meia anita Vou mudar a minha asa também Pra ficar lima Eu acho que um clima assim, ó Vermelho Tons de preto Eu acho que tá nesse clima assim Mais uma coisa de abinha Uma aurela assim, talvez Ou um chifre que eu sou chifruda, né? Também E agora é só colocar uma botinha preta Que eu vou tá diva Aqui, ó, já pra mim já tá pé Ai, eu amei Vai falar que eu não arrasei nesse look aqui Pode dar nota aí pra mim nos comentários Eu acho que eu arrasei Tô até procurando pra ver se tem uma bota mais bonita Realmente tá meio, tá meio saguado, né? De coisa aqui no Avakin Life Ai, essa aqui é linda também, ó Ai, eu acho que eu prefiro essa aqui mais alta Ai, tô vestindo uma coisa assim Meia Ariana grande Não sei Ai, eu tô muito Ariana Como tinha outros quartos Mais 18 Vou tentar ir em outro Mas cadê os brasileiros, gente? Aqui, ó, 9 e 20 Ai, Felipe, galera Não existe brasileiro mais no mundo Cadê os BR? Cheguei Gente, cadê o povo? Ai, Felipe, me dá gatilho, gente Nome de um ex-ficante meu Pera, agora que eu vi que é Filipa Será que é gringo? Eu acho que é gringo Novo no Avakin Life Tem só 18 dias Tá estranho esse menino aqui Parece que ele tá dormindo ali também, gente Tá muito acordado, não Eu vou ter que viajar Vou procurar Vou procurar Cadê a baixaria? Eu quero a baixaria Queremos a baixaria Queremos a baixaria Ó, cheguei aqui no par... Ai, ali tem um casal, é? Ai, ele é bem do gostosão, gente Ai, que delícia de homem Ai, mas se eles são um casal, né? Eu já perdi Mas vou adicionar Vai que eu dou uma talaricada, né? Vai tá fraco esses quadros Não tem ninguém, gente Tem duas pessoas, três pessoas Fazer baixaria o quê? Com a parede? Vou ter que ficar roçando a parede Quando eu achar alguém Tem um menino assim, ó Pulando sozinho no meio do nada Mas mandei um oi Bora ver se me responde, né? Ai, é que eu acho que é gringo, ó Não, mas ele podia pular em cima de mim É que vamos dançar juntos então, né? Ai, eu queria aquela dança Que vocês ficam fazendo Que é o funkzinho E eu soltei o Bola Rebola Tá muito sem graça O Bola Rebola já tá no passado Eu preciso de uma nova mais safada Uma coisa assim, meio vogue, ó Trá, 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 trá Ai, é que, ó Hoje alguém me deu essa dança Eu não tinha ela Que é que fica fazendo twerkzinho, ó Ai, mas não tem como O Bola Rebola é mais icônico, né? Ai, eu adoro aquela da cidade Essa minha coisa bem no chão Assim, bem safada Olha É uma coisa assim pra safada Gente, mas o menino Não tá me respondendo, não Eu tô tentando seduzir aqui ele Mas ele nada, ó Ele nem continua ali pulando Sem me dar nenhuma moralzinha Cadê? Me nota, crush Poxa, crush Por que não me nota? Eu vou fazer ele me notar, gente Ele vai ter que notar A mais gostosa do jogo Eita, e o menino lá Que é casado Aceitou o meu pedido, hein? Será que veio aí a talarica? Vocês sabem que eu adoro ser talarica Não, gente Esse menino não para de pular Já me deu uma dor na coluna aqui, ó Eu vou morrer, gente Que eu tô gripadinho Olha aí O menino não para de pular, pular, pular Mas ele é bem bonitinho, né, gente? Ai, eu acho que eu queria ele Mas ele não me nota, gente Ele não me nota Poxa, crush É, gente Ele não me responde Chegou até outro menino ali, ó Master Culture Acho que é tudo gringo, né? Ele já foi lá na gringa Olha, não quer nem saber da brasileira, ó Pip, 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 pip E ele vai naquela toiona lá, ó Aquela menina velha e feia Então, gente, vocês estão tendo Onde que tá tendo as coisas aqui do Avakilife? Que não é nesses 4 mais 8, não Impressão, mim Os 4 mais 8, mas sem graça Que os que não é Eu acho que o momento tá tendo que sentar Nesses quartos públicos aqui Tem boate da Yasmin Tem umas coisas assim mais babadeiras Não tem nenhuma coisa assim de safadeza, não? Hoje eu tentei chegar aqui na balada Não tem ninguém, ó Ah, não, se bem que tem um homem e uma mulher aqui, né? Que é o homem mais feio que eu já vi Ah, eles não Eles são de casal também não, né? Larga essa feia e vem dançar comigo Ai, pelo menos eu quero causar uma rivalidade aqui, né? Eu e essa menina vai pôr de aí Eita, ela respondeu só Ah, tá Vai avisando Pois já avisei É melhor dançar sozinho do que dançar com uma toiona igual você Ah, ah Foi, ele aceitou o meu piso de amizade Deixa eu dar um sussurro ali nele, então Larga ela, bebê Vem comigo Eu tô tentando fazer a seduzência aqui, ó Ah, lá tá Depois eu olho no espelho, bebê Relaxa que em casa tem muitos espelhos pra olhar a minha beleza Qualquer dia eu te levo lá Porque acho que você tá precisando se olhar um pouco e se mancar Gente, feia, não sai de casa não Ah, menina, tá voando ali Eu quero voar também Olha, menina, que esbaladas são essas, né? Do nada tem um patinete que voa aqui no meio do coisa Olha, o risado falou O que você tá fazendo aqui? Oxê Será que eu não consigo roubar ele pra uma dança? Ai, eu acho que ele não pode... Ah, não, ele tem que soltar ela, solta! Ai, vim me divertir, mas pelo visto só tô tendo desgosto olhando pra uma feia O pior que eu acho que é eu que tô sendo a feia, gente Porque o menino não larga ela Eu tô brigando pelo homem mais feio que eu já vi na minha vida Ele só falou assim Cacaca, oi Vem aqui no sofá, me dá uns beijos Gente, a Lala Friosa tá ficando patitinha mesmo Olá, eles lá dançando sem parar e não sei o que E eu aqui tirando selfie, sem nem o celular Quais os quartos mais animados aqui do Avakilife pra eu estar entrando no próximo episódio? Aliás, também vai lá no meu Instagram Hoje eu tô gravando vídeo doentinho Vai lá na minha última foto que eu postei lá no Rio de Janeiro Dando close Vai lá e coloca o seu código de amizade nos comentários dessa foto E eu vou estar adicionando, vou todo mundo que dá o like na foto Tem que dar o like Eita, ele largou ela, pera aí Agora que eu vou dançar, ó, com ele Vem, bebê, que ele é meu Cadê interagir uma dança? Ah, não, eles são de casal da minha afro Não, 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 não Não, gente, eu não tô aceitando Não, é muita humilhação pra... Não, não, eu não tô aceitando O que é essa aqui? Plataforma de dança Não, gente, eu tô tendo que dançar com a minha própria cópia numa plata... Não, gente, que humilhação pra mim, chega Chega, eu vou terminar esse vídeo aqui triste hoje Eu não consegui nem talaricar, gente Antes era mais fácil Então não esqueça de deixar um gostei Se vocês querem mais vídeos de Java Key Life aqui no canal Deixa muito em gostei Se inscreve no canal Vai lá no Instagram, manda seu código de amizade E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Tchau